Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez acho que estou com a parte 35 de Pokémon White 2 Então bora lá, como vocês puderam ver no título do vídeo, a batalha contra o N Vamos então usar a Suana, ou Suana, no Fly até a Victory Road Sim, vai ser ali perto, um pouquinho antes da Pokémon League que a gente vai enfrentar o N Vamos lá então, usar o Fly e ir seguindo o caminho como se a gente estivesse indo para a Pokémon League Não se esqueça de usar um Repel, eu dei aqui um pause, vocês obviamente não viram Mas eu dei um pausezinho aqui para usar um Repel, super importante para evitar batalhas desnecessárias Já falando em batalhas desnecessárias, eu acabei esquecendo de batalhar contra esse pessoal aqui Na Victory Road que eu já tinha passado antes E aí eu só dei o corte para vocês, para não ficar perdendo tempo com exatamente batalhas desnecessárias Bora lá, seguindo mais um que eu não consegui batalhar anteriormente Mas vamos seguir então aqui mais uma vez Ali é onde o cara recupera a nossa vida, não sei se vocês lembram A gente vai passar pela Caverna do Flash, tá? Eu vou fazer a Caverna do Flash exatamente como era para ter feito Só que eu vou fazer devagarzinho, tá? Caso você não tenha conseguido passar aquela hora da Caverna do Flash Agora você já pode ver como que faz para passar Olha, eu falei para vocês, vai devagar e segue as paredes Na hora que uma parede acabar, você segue para cima e pronto, acabou, é isso Aí para cima, não, para cima o burro Tranquilo, para baixo, para cima, pum pum, chegou na área do surf Não precisa usar surf, para cima, para a esquerda Eu acabei indo para a direita, mas não temos nada para a direita Para a esquerda, sobe, esquerda, sobe Aí ó, fantástico, tranquilo Achei a outra parede, vai para a direita Para cima, direita também na outra parede Para baixo, achou a saída Segue sempre uma parede Na hora que a parede acabar, você vai seguindo ela também E como vocês podem ver, aqui tem um Zuruark Vocês ficam, por que aqui tem um Zuruark? Aqui é um dos pokémons da região E é um dos pokémons que o N, né Adotou, entre aspas Porque o N não pega pokémons para ficar Ele adota e depois libera na natureza Se vocês quiserem, dá para vir por cima E pegar aquela pokébola Mais uma vez aqui, o Zuruark mostrando o caminho E vamos entrar aqui Vocês podem ver que o Zuruark vai falar alguma coisa, né? Ele vai fazer o barulho dele E vai descer as escadas Sim, temos escadas, então Para onde era o antigo castelo do N Na hora que a gente desce também as escadas A gente vai de cara com o antigo castelo do N E com o N Aqui, rapaziada, o castelo do N Está bem destruído Está bem destroçado Ele fala que o Aqui era onde os planos da Team Plasma floresceram E aqui era onde o Gets Arruinou todos os planos Ele vai seguir a gente por um tempo A gente vai entrar aqui onde era O antigo quarto dele Até que a decoração Que ele Ele ficava antes Ele era bem tratado ali Onde o pessoal da Team Plasma tratava ele Ele acha que não seria uma boa ele ficar ali E por causa das memórias antigas E ele dá um vazar E deixa a gente explorar o quarto Não tem muito o que fazer nesse quarto, tá, rapaziada? A gente vai pegar aqui a Luxury Ball Que é super importante Graças a Deus, né? Só que não E aí você pode ver Falar com os objetos Não tem nada Não tem mais nada aqui Ele vai falar de novo do nome Harmonia E aí a gente vai brincar de ser o Não vai brincar de nada O Rupel não deixou Eu ia falar do Mineirinho Mas eu não lembro se o Mineirinho é do Surf ou do Skate Mas eu acho que é do Skate A gente dá o vazar do quarto dele Pra não ficar, né? Porque não tem mais nada o que fazer E ele continua seguindo a gente Vamos aqui pra baixo Pegar um item Vamos ver que item que é este É uma proteína Também não é lá dessas coisas Que a gente vai utilizar Vamos seguir aqui por baixo Porque é o único caminho que dá pra vir Mais uma vez seguindo este caminho Opa E aqui temos mais um item, tá? É o TM50 Overheat Overheat que é tipo fogo, né? E ele é Special Se eu não me engano Cada vez que você usa o Overheat Ele abaixa o... A Special Attack um pouquinho A gente vai subir então No segundo andar E logo na hora que a gente chega na metade Depois desse buraco Ele fala que aqui é o lugar Chegamos ao nosso destino E podemos ir lá dentro Aqui, rapaziada É onde teve a batalha final Não sei se vocês jogaram o White 1 Ou o Black 1 Teve aqui a batalha final A gente enfrentou o N Depois a gente captura o... 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 O Zekron E batalhamos depois Contra o... O... O Getzis, tá? E agora chegou a nossa hora De batalhar contra o N Ele libera o Rashan E nos desafia Para uma batalha Ele só tem apenas O Rashan, tá? A gente tá preparado? Sim, então bora lá Contra o N Esse aqui então É o único Pokémon do N Que é o Rashan Nível 70, tá? A gente vai ter o objetivo De derrotar o N E derrotar o Rashan Não tem muito o que fazer, tá, rapaziada? É simplesmente Atacar, atacar e atacar Eu já vou avisando Que eu dei um pequeno corte Porque, olha Ele foi brabo Aqui Ele já quase derruba O nosso Arcanine Com o Dragon Pulse Acho que o Arcanine Fica um 40 de vida Não, 21 Nem 40 Ele já quase derruba a gente E eu pensei Vamos usar a técnica do Reverso Novamente Para ver se vai dar certo Porém Não deu muito certo Ficou com pouquíssima vida E o Rashan já elimina O nosso Arcanine O Rashan está muito mais forte Do que os nossos Pokémons O Arcanine era o que estava Com o nível mais alto E ele estava Quase 10 níveis Acima do nosso Do nosso Arcanine Vocês viram que eu dei uma upadinha O nível do Flygon subiu Está um pouco diferente A gente vai usar então Um Full Raster Ali no Arcanine O Arcanine que está com o nível Ainda para baixo O único que eu dei uma upadinha Diferente Foi o Flygon Que ele já está nível 61 Mesmo assim Ele tomou um Dragon Pulse Na cara E não conseguiu Sobreviver Como eu falei para vocês Toda vez eu falo isso Quando eu não tiver mais nada O que fazer Coloca o Arcanine Que o Arcanine resolve Simplesmente isso A gente coloca o Arcanine Ele vai dar um Crunch A gente vai tirar Um pouquinho da vida dele Porém A única coisa Mais importante É que Ele abaixa a defesa Então Mais um Crunch Vai ser o suficiente Lembrando que o N Também usa itens Tá pessoal Ele usou um Full Raster Uma vez Que a gente estava Batalhando com ele Mais um Crunch E finalizamos então O Raster Quase 8k de experiência É muita experiência Realmente E tipo Tem que valer muito a pena Sério Se vocês estiverem Com seus pokémons Do nível muito abaixo Tipo O meu estava no 60 E já estava meio abaixo Se vocês estiverem Abaixo de 60 Vai ser muito mais complicado Eu juro Demorei quase uns 20 minutos Para vir fazer Essa batalha Contra o N Ele fala Mais alguma coisa Sobre a ideologia dele Dos pokémons Não serem aprisionados Sempre Serem mais amigos E guarda o Raster Na Light Stone Ele entrega a gente Para a gente A Light Stone Ele viu que nós Temos potencial Nós cuidamos bastante Dos nossos pokémons Ele fala então Para a gente ir Para Dragon Spirit Tower Que lá a gente vai poder Libertar O Raster Ou o Zekron Que provavelmente Então a gente vai conseguir Capturá-lo Quase que não sai também E ele viu na gente Um grande potencial Seria bem bacana A gente preservar Esse pokémon dele Que nem dele Entre aspas Que ele ficou Preservando E cuidando Por um tempo Bom rapaziada Esse vídeo do N Vai ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado Me desculpe qualquer coisa Desculpa se eu enrolei Alguma coisa Desculpa a pronúncia Desculpa também A minha dicção Que as vezes ela falha Para tipo Para falar Capturei E é isso Muito obrigado Para vocês Até agora Valeu Falou E fui